E aí, galerinha do canal, tudo bom? Adriano de novo na área, trazendo pra vocês mais uma Unbox. Dessa vez, a Nerd ao Cubo com um tema de mistério. Essa é a Nerd ao Cubo, é o número... Deixa eu dar uma abertinha, abridinha rapidinha. Número 62, junho do mês de junho de 2020, certo? Bem, mas antes de eu começar a abrir, eu quero que vocês se inscrevam no canal, deixem aquele joinha, compartilhem com os amigos, para eu trazer cada vez mais esse tipo de material, esse tipo de vídeo pra vocês, certo? Sem mais delongas, vamos começar lá a ver o que tem. Já abri aqui logo de cara, já vi que a temática interna é do Horshack, do... do... Watchmen. Deu branco agora. Do Watchmen. A Spiderbox, com tema de mistério. Aqui em cima já veio a camiseta, mas eu quero deixar a camiseta pro fogo, o último. Oh, que legal! Um Cubos. É um daqueles colecionáveis da Nerjo Box. Dessa vez, é do Yusuke. Não sei se alguém, quem lembra mais antigo e curtia anime, vai lembrar dele. É do Yuyu Hakusho. Olha que legal. Vamos abrir ele aqui pra ver melhor. A caixinha, não sei o que acontece, as caixinhas da Nerjo Club sempre chegam assim, meio amassadas, meio detonadas. Mas enfim, o bonequinho tá aqui, ó. Olha que legal. Olha, esse aqui ficou muito bom. Vou deixar ele aqui, ó, junto com os outros. Junto com o Saitama e com o Sr. White. Muito bom. Vamos pro próximo. Ah, gostei disso aqui. Gostei mesmo. É uma coisa super simples, mas é um bloquinho de notas, branco, do Departamento de Polícia, de Reconcite, do Resident Evil. Pô, bem legal isso aqui. Isso aqui vai ter umas anotações muito legais. Vou deixar aqui no cantinho. Temos aqui o que que é isso. É um livro? Eu queria que seja um livro. Ó, um livro exclusivo ainda. Olha, bem legal. É um livro do Sherlock Holmes. Pô, muito legal esse aqui. Depois vou ver se faço uma resenha no canal, falando sobre ele. Esse aqui é um livro exclusivo da Nerjo Club. Olha que legal. Já tem aqui, ó. Nerjo Club. Da HarperCollins Brasil. Eu acho que essa é a editora. Ó, HarperCollins Brasil. Se quiser mandar mais livros desse aqui, não tem problema. Vou fazer a resenha com o maior prazer. Ó, cinco contos para você conhecer o maior detetive de todos os tempos. São cinco contos do Sherlock Holmes, lançados em parceria entre a HarperCollins e a Nerjo Club. Legal, gostei. E por último... Por último não, né? Por ter último aqui, um mousepad do Batman. É um mousepad, ó, Nerjo Club. Bom, se vocês forem mandar de novo o mousepad, manda no mousepad grande. Vamos combinar assim? Pegar esse mousepad pequenininho aqui, não serve pra nada. Você vai jogar algum jogo, vai jogar... Falta mousepad. Fica faltando mousepad. E por último... Uau! Sem mais delongas a camiseta, porque ela tá muito fera aqui. Não sei se vocês lembram desse episódio de Rick and Morty. Ela é do Rick and Morty. Olha que legal! Do Rick e Morty. Do episódio que tem o... O Fred Kruger. Que é o Fred Kruger que eles estão presos no mundo dos sonhos. Deu? Muito, muito, muito legal. Eu gostei. Foram... Vieram objetos simples. Então, objetos simples, nada muito elaborado. Porém... Foram objetos muito, assim... Com temáticas bem escolhidas. Achei que ficou bem legal. Nessa... No tema 62 de junho de 2020. Certo, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Se você curtiu, deixe seu joinha, deixe seu like. Lá no Instagram, vou deixar fotos detalhadas dos produtos pra vocês verem melhor. E não se esqueça. Segui eu lá no Instagram. Tem lá... Vou deixar o Instagram aqui da... Não tem pausa. E deixar o meu Instagram aqui também pra vocês me seguirem. Certo, pessoal? Valeu. Vou ficando por aqui. Valeu, falou, fui. E até a próxima. E até a próxima.